Olá, começa agora o TV Creia Minas Diálogos. Hoje vamos falar sobre transparência na gestão pública. A transparência pública é uma ferramenta que ajuda no fortalecimento da democracia. Foi-se o tempo em que o sigilo era regra. Agora a informação é direito de todos e é dever do Estado provê-la. A lei de acesso à informação garante a todos o direito de acessar as informações públicas e o poder público deve divulgar as informações de interesse coletivo antes mesmo de ser demandado. A transparência permite que o cidadão cobre dos governantes e gestores a prestação de contas e corrija os atos arbitrários. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o ouvidor do Creia Minas, Onim Leite Fernandes. Onim, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Onim, a sociedade participa ativamente de todo esse processo da transparência e é importante essa participação em relação ao controle, à fiscalização. O Brasil está vivendo um momento muito importante. Qual é o papel, a importância da transparência pública? Almi, com a criação da lei de acesso à informação, que é a 12.527, criada em 2011, ela provocou na sociedade essa vontade de pedir informação, de conhecer o que está sendo feito com o recurso público. E também privilegiou a cidadania e a democracia. Não só o fato de pedir sobre os gastos, mas também tem a parte de licitação, de contratos, programas e tudo mais que está em poder público e que hoje, através dessa lei, ela está sendo divulgada por todos os órgãos públicos, federais, estaduais, municipais e algumas entidades também que recebem recursos públicos. Essa lei, a lei de acesso à informação, como você disse, tem a 12.527, é uma lei recente, né? É uma lei que veio dar publicidade, então, a esses atos e fazer com que o cidadão participe ativamente. Essa lei é uma lei que veio sendo desenvolvida. O Brasil, você acha que demorou a criar essa lei em relação até a outros países? Essa lei, realmente, o Brasil era o 90º país a criar essa lei. O Brasil, realmente, está ultrapassado. Demorou bastante. O primeiro país a divulgar a transparência foi a Suécia, em 256 anos atrás. Realmente, o Brasil, ele está realmente atrasado, mas ainda está em um bom tempo de fazer essa transparência aparecer, que antes era tão, né, não divulgada, né? E para fazer essa transparência aparecer dentro do CREA, como que o CREA disponibiliza as informações públicas para o cidadão? O portal. O CREA hoje, ele disponibiliza um portal de transparência, que tem toda uma gama de informações que, desde gestão de pessoas, né, como remuneração, como quadro de pessoal, planejamento do CREA, tudo planejamento de gestão do CREA, a parte de financeira total, total, balanço patrimonial, balanço financeiro, bens móveis, imóveis, tudo que diz direito a recurso que o CREA tem, como é usado, está hoje no portal de transparência. E além de ter o recurso de solicitar alguma informação que também não esteja no portal, que é o E-SIC, né, que todo o órgão público... O que é o E-SIC? O E-SIC é um canal eletrônico que você solicita informação e manda para o CREA cadastrando, né, você se cadastra lá e solicita essa informação. E essa solicitação, ela tem, se não for imediata, se não puder ser imediata, ela tem um prazo de 20 dias para ser respondida. E se mesmo assim não conseguir, pode ter um recurso de mais de 10 dias, mas esses 10 dias tem que ser realmente informado ao solicitante o porquê dessa demora. Mas nós temos esse prazo pela lei. Olha, e o que pode ser pedido dentro do portal da transparência? Algum pedido do cidadão, ele pode ser eventualmente negado? Tudo que está em poder público pode ser pedido pelo solicitante. Algumas coisas que estão já ditas em lei, né, nessa lei de transparência, que são restritos, que são classificadas como outras secretas, secretas e reservadas. Essas não podem ser pedidas? Não podem, mas elas têm um período. Então, período, um prazo. Outras secretas são 25 anos, as secretas são 15 anos e as reservadas são 5 anos. Também a gente tem a de cunho pessoal, que tem estipulada no máximo 100 anos. Ou então, ela pode ser autorizada pela própria pessoa ou por decisão judicial. Ela também pode ser, até as outras secretas, outras secretas também podem ser por decisão judicial. E para pedir uma informação, existem algumas dicas, né, para que a informação não seja muito abrangente. Quais são as dicas que existem para pedir a informação adequada dentro desse portal? Ó, de preferência, o solicitante tem que pensar e olhar no próprio portal se a pergunta que está sendo feita já não existe no próprio portal. Talvez exista... Então, a série de perguntas lá. Não, tem perguntas e respostas, mas também tem as informações todas contidas lá. Talvez uma pergunta que vai ser feita já exista no portal. Demandavam a pesquisa apenas do solicitante. É, mas se não existia essa resposta para ele lá, ele pode solicitar através do canal próprio lá, do SIC. E quais são hoje os desafios? Como que você percebe hoje que esse portal da transparência, muitos, muitos cidadãos, eles estão tendo alguma dificuldade? Existem desafios quando se fala desse portal? O portal, como diz a própria lei, tem que ser bem claro e fácil de olhar, né? Então, a gente teve esse cuidado de quando implantou essa transparência no CREA, porque talvez antes não estava bem claro, né? Hoje a gente colocou tudo num portal, né? Separado, né? Então, assim, está bem fácil do solicitante ver o que tem lá. As abas são fáceis também, né? Fáceis de entender. Então, assim, não tem dificuldade. Mas talvez exista alguma coisa que a gente não colocou lá ainda, que a gente tem que colocar talvez até mais do que a lei exige. Mas se não tiver, realmente tem um recurso de solicitação que pode ser presencial ou pela internet também. E com uma linguagem clara, né? Objetiva, né? Bem clara. Para que dificulte também para o cidadão, né? Não, a lei é bem clara nesse sentido. Não pode ter dificuldade nesse... Termos muito técnicos, né? Esse termo técnico tem que ser uma coisa bem clara, porque a população, em geral, qualquer pessoa pode pedir, solicitar. Então, realmente tem que ser uma informação bem clara. Transparente. Transparente. O Ani, quando a gente fala dessa informação, hoje em dia pensas muito, né? Principalmente em redes sociais. E as redes sociais, elas estão, inclusive, facilitando o acesso de muitas pessoas às informações públicas. Buscar redes sociais para essas informações de interesse público, talvez seja um caminho bom, um caminho adequado? Ou, na sua opinião, você acha que não? Na minha opinião, não. Talvez a informação de que exista uma lei que o cidadão possa realmente buscar essa informação, a informação e direito dele, né? É importante essa divulgação. Mas a informação mesmo, ela tem que ser procurada no próprio órgão que tem disponível para informar. Porque talvez a informação dada para esses meios de comunicação não seja verídica. Um Twitter, um Facebook? É, talvez não seja verídica. Talvez tenha que realmente procurar o órgão específico para ter a informação correta. E a gente hoje percebe também muito isso, né? Muitos buscando essa informação via esse recurso e, às vezes, não passa pelo portal, né? Às vezes, a informação pode não ser aquela informação que está disponibilizada dentro do portal, não é isso? Oni, um dos pontos polêmicos, quando a gente fala em transparência, é, muitas vezes, a divulgação de salários, remunerações, subsídios. A Constituição Federal, de 88, ela pede, determina, na realidade, que se cumpra o teto constitucional. Mas, muitas das vezes, né, esse teto constitucional não é cumprido e, às vezes, também, esses dados não são divulgados. E isso gera muita polêmica, principalmente em relação a esse portal. Como que você vê isso? Olha, a lei é clara, né? Tem que divulgar. Eu não posso falar dos outros órgãos, da forma que eles divulgam ou se divulgam. Eu sei que o CREAMG, ele realmente, por determinação do próprio presidente, é para cumprir a lei 100%. Se a pessoa olhar no portal e entrar na parte financeira, não, financeira, não, gestão de pessoas, ele vai ver todas as remunerações que existem no CREA. Não existe nenhum fato sem colocar. A gente coloca todas as informações que são exigidas na lei de acesso à informação. Então, assim, o CREAMG está cumprindo totalmente o que manda a lei. Eu digo ponto polêmico porque agora, recentemente, um grupo de jornalistas, ao divulgar a remuneração, ou melhor, o subsídio, de alguns servidores de alto escalão, teve que responder processos judiciais, sendo que a lei pede que seja divulgado. Quer dizer, fica uma situação contraditória em relação a isso. Com certeza. Quer dizer, lei é para ser seguida. Então, não sei como eles conseguem fazer isso, mas o CREAMG segue a lei. E com a transparência, Ornei, não só o jornalista, a mídia em si, mas também o cidadão deve participar mais. Ele tem que ser um agente fiscalizador, ele é um agente que presta muitas informações mesmo e até atenção naquilo que está sendo divulgado. Realmente, como eu falei antes, essa lei realmente estimulou o cidadão a fazer isso. E a democracia melhorou no país. Hoje, a sociedade busca essa informação com mais interesse de ver realmente com o que está sendo gasto o dinheiro público. Então, assim, realmente a sociedade está interessada nesse assunto. Então, a lei de essa informação foi muito boa, apesar de estar atrasada em relação ao mundo, mas realmente ela ainda está em um bom momento. O brasileiro está com vontade de buscar essa informação. E o que está sendo pedido no portal da transparência do CREAMG? Tem muitos pedidos de informações? Como que funciona? O portal é recente. Ele é de setembro. É o último que a gente fez agora. Realmente, poucas solicitações. Quer dizer que isso é bom para o CREAMG saber que tem pouca informação solicitada, porque mostra que o portal realmente tem muita informação para ser dada para o público. Então, se tem pouca solicitação, é um índice que tem muita informação já colocada. E o objetivo, então, é esse? É fornecer informação sem ser demandado? O objetivo é ter uma informação ativa, não passiva. Aquela informação que, mesmo sem pedir, esteja disponível. Quanto menos solicitação, melhor. Quanto mais informação, melhor. Então, o CREAMG busca isso. Ou, se houver alguma solicitação que não esteja no portal, ela vai ter que ser colocada no portal para melhorar o portal cada vez mais. O portal vai ter uma eterna melhora. Não é que ele esteja hoje com essas informações que vão parar por aí. Mas a gente tem que realmente alimentar mais esse portal cada vez. Talvez tenha algumas coisas que a gente não sabe que teria que colocar. Mas tudo que está na lei exigida, a gente colocou. Mas a gente vai parar por aí. A gente vai querer colocar mais. Mais informações para evitar que tenha realmente essa busca de informação por esse meio eletrônico. Para ficar mais fácil para o cidadão. A lei de acesso à informação, ela garante o direito do cidadão buscar as informações, exigir as informações de interesse público. Mas se o cidadão, caso ele queira fazer uma crítica, uma sugestão ou mesmo uma denúncia, tem canais específicos para isso? Tem canais específicos. Se por um momento a pessoa solicitar essa informação ou quiser criticar alguma coisa no CREA, ou ter uma sugestão, ou foi alguma informação que não diz respeito à transparência, ela tem que ser direcionada à ouvidoria do CREA e o solicitante será informado o canal próprio para isso, que está dentro do próprio portal. A pessoa não tem assim, vê o portal, mas talvez não enxerga, não busca de como solicitar. Mas se for para outro canal, ou por e-mail, ou por telefônico, ou pelo canal da ouvidoria mesmo, a gente será encaminhado ao local certo para ter a resposta da solicitação de transparência. E hoje a ouvidoria tem recebido muitas solicitações. solicitações de informação? Sobre transparência? Não, sobre mesmo de informações diversas, de interesse mesmo do cidadão. Com certeza, a ouvidoria tem muita, realmente a ouvidoria recebe muita solicitação de informação de todo o conteúdo do CREA, desde carteiras, desde tudo que o CREA tem hoje, se a pessoa não acha num canal normal, tem dificuldade, vai na ouvidoria. A ouvidoria tenta realmente, busca tentar ajudar a sociedade. Ele é um meio, né, do cidadão ou do profissional tentar entrar em contato com o CREA através da ouvidoria. É um canal realmente muito importante. Ok. Olin, muito obrigado pela participação no nosso programa. Ok, o que eu quero dizer? Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. O que eu quero dizer? Obrigado.